E pra dar largada, a gente mostra o que rolou no treino de ontem do Londrina Esporte Clube. Foi o primeiro contato mais prolongado dos jogadores com a imprensa após a eliminação do Tubarão pro Coritiba na semifinal do Paranaense. Os jogadores estavam tranquilos, treinaram normalmente e o clima parecia estar voltando ao normal depois da derrota no último domingo. Se você for para analisar no retrospecto no Campeonato Estadual, o retrospecto recente, o Londrina, juntamente com o Coritiba, é o clube que vem brigando nos últimos três anos por título. Então, brigando sempre no topo da tabela. Em 2013, a equipe ficou em terceiro lugar no Paranaense. Em 2014, foi campeã. E neste ano, está entre os quatro melhores times. Não dá pra dizer que o Tubarão fez uma má campanha. Mas alguns jogadores ainda estão tentando entender o que aconteceu no último domingo quando a equipe perdeu para o Coxa por 3 a 0 e perdeu também a vaga na final. Ainda, quando vou deitar à noite para descansar, me vem as imagens na cabeça e tentar explicar o porquê, como aconteceu e por que ele ter acontecido. Sendo que minutos antes, nós voltávamos para o segundo tempo falando isso aí da atenção que era necessária. Se nós tivéssemos conseguido segurar a equipe do Coritiba por 10, 15 minutos, seria outra história. A torcida viria na pressão, os jogadores nervosizam e abateram. E embora tenha saído da disputa, para o treinador, o time se mostrou consistente. Sai de uma competição à outra, faz as correções nas contratações, faz as correções internas de trabalho, os ajustes que têm que ser feitos, para que a equipe possa ter resultado. E foi o que nós fizemos na competição. Um momento inicial muito bom da competição, três vitórias seguidas, e o time tinha tudo para deslanchar. E veio uma derrota após o operário, que aí começou as instabilidades, altos e baixos, altos e baixos, e que culminou uma campanha irregular, mas chegou forte de novo na reta final, provou isso, e conseguiu chegar até a semifinal aí diante do Coritiba. O Londrina já garantiu uma vaga na Copa do Brasil, e agora disputa com o Foz do Iguaçu o título do interior. O título seria, brigar por título estadual, seria só uma coroação, uma cereja do bolo, vamos dizer assim, uma cereja de primeira linha, uma cereja da melhor qualidade. E o do interior, acho que é uma cereja inferior. Não deixa de ser uma cereja, o bolo está feito, foi muito bem feito esse ano, não deixa de ser uma cereja, mas uma cereja de menor qualidade. E faltando muito pouco para acabar o paranaense, agora é hora de começar a pensar no próximo campeonato. Para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, Londrina tem uma boa base. Por sinal, este é um dos trunfos que o técnico Cláudio Tenkat tem nas mãos. Mas isso não significa que o elenco não precise de ajustes e de reforços também. É natural que a equipe vai ter mudanças, até em função de que alguns atletas e os contratos vão vencerem em maio, e alguns inclusive têm opção de saída, por particularidades próprias deles, opções deles mesmo, dos atletas. Então é isso que a gente vai analisar com a direção. Nós não sentamos ainda, porque nós temos uma final do interior, Então ninguém desse elenco vai sair nesse momento, nem que for por opção do atleta. Então ele vai cumprir até o término do título do interior, que é um objetivo do clube, ser campeão do interior agora. O próximo jogo do Tubarão é neste sábado, em Foz do Iguaçu, às 7 da noite. O jogo de volta, que acontece no Estádio do Café, está marcado para o dia 2 de maio. Mas a comissão técnica vai tentar antecipar a partida para quinta-feira, dia 30 de abril, às 7h30 da noite. E a diretoria do Londrina quer antecipar esta partida de volta, acredito eu, para definir logo o futuro na temporada 2015. Quem chega, quem sai, toda essa definição aí.